Anjo sem asas, desprende de ti um doce sorriso e transmite-o a quem tem a tristeza estampada na face, refletida pela dor e amargura de alma. Toma posse de um claro e caloroso raio de sol e remete-o aos corações que vivem dentro de uma noite fria e repleta de escuridão. Sejas tu que de Deus recebeste sabedoria uma nascente de águas puras e cristalinas e mata a sede de quem mesmo estando bem acomodado sobre macias relvas, vai perecendo num deserto de descrenças, vítima de ignorâncias que o afastam cada vez mais da presença e dos caminhos do Criador. Quem sabe, por tua compassiva ação, alguém acorde e enxergue como tu as veredas da vida e beba da fonte da justiça e da salvação. Noção que tens do valor de uma lágrima, vai e consola aquele que ainda não entendeu o próprio choro, sempre levando ao próximo a esperança de uma nova e multiplicada alegria. redobra tua coragem, pega a tua espada e sob a luz dos conselhos de Deus, luta por quem não sabe lutar, instruindo-o nos fundamentos da fé, da esperança e da perseverança. Segue vivendo e tendo entranhado em ti o amor de Deus, assim, vestido como mensageiro e dispensador da paz, ensinarás a cada pessoa, sem direção e sem destino, o seu verdadeiro papel e valor neste mundo. Por que estou te dizendo tudo isto? Porque és luz, anjo sem asas, mas anjo de Deus aqui na terra, ser iluminado que fará iluminada a vida de muitas e muitas pessoas que estão escravizadas pelas trevas da infelicidade.